Nada de novo na capital do Império. O trânsito flui ordeiramente pelas ruas da cidade. As lojas deixam entrever artigos importados e outros nacionais. A nação sabe que os seus rapazes defendem as colónias e suspeitam que a PIDE zela pelos mais altos valores da pátria. Os velhos bairros alfacinhas deixam-se adormecer ao sol. Vinvenders ainda não descobriu Lisboa. O 25 de abril germina por terras do ultramar. Uma paz podre invada os primeiros meses de 74. A inflação parece controlada. Só a gasolina custa soma exorbitante, 6 e 400 o litro. Uma nota de 20 paus chega e sobra para o tabaco, para a bica e para o jornal. O português suave atinge os 4 e 700. O SG Ventil, para os finos, fica-se pelos 5 e 600. 15 tostões chegam para a bica ao balcão. Sentado é mais cara, dois escudos. E para os que sabem ler, o século ou o popular valem destes tões. E o jornal, lembra-se? Quando eu vim para os ver, deste jornal, o século, que eu comprou que faziam aquele sorteio. Bons tempos, dizem alguns. Uma minoria confortável, desembolsa então 45 contos por um Fiat 600 e desloca-se a Cascais, em primeira, por uns reales 5 e 500. Para uma boa parte dos lusitanos, a mais-valia vale entre 2 contos e 500 e 5 contos, um bom ordenado. E as rendas de casa podem dar o salto entre os 200 e os 1.500 escudos, uma fortuna. Quanto é que o senhor ganhava em 74? Em 74 ganhava 2 contos e 500, 2 contos e 700, 3 contos. E de repente, os deuses ficaram loucos. Cravos, revolução, liberdade de mudar e decidir e o sonho de pertencer ao povo, o que o povo produzir. Os ordenados sobem, as rendas de casa também. Os cravos, a 3, 4 escudos cada um, no dia 24 de abril, são distribuídos de borla. Foi bonita a festa, pá. Portugal, a linha pela inflação europeia e o quinta linha lusitano nunca mais é o mesmo. Em 74, imagine-se, não havia Coca-Cola nem telemóveis. Uma tristeza. E hoje, jovens com menos de 30 anos nem sabem o que era o mundo a preto e branco, sem zapping, TVI e SIC, cartões de crédito, cabines telefónicas com cartão telecom e papaias e kiwis pelas esquinas da cidade. Shoppings, hipermercados e centros comerciais vinham nas revistas estrangeiras. Os preservativos continuavam a pedir-se nas farmácias, às escondidas. O pão, esse, aguentou-se no preço. O pão era 3 escudos um quilo. 3 escudos um quilo. 3 escudos um quilo. Põe, era pesado na balança. 3 escudos. Antes de 74, a droga era uma miragem idílica de loucura e morte. O casal ventoso era apenas uma parte degradada e não degradante da cidade. Fazer um charro era um ponto alto na carreira dos rapazes da Lapa ou da Foz. O rabo de cavalo era coisa de maricas. Quanto aos brincos, meu Deus, se o papá soubesse. Na altura, as crianças resistiam heroicamente sem jogos vídeo e qualquer dona de casa perderia a cabeça se entrasse de repente num hipermercado. Vídeo era uma palavra de ficção científica e ninguém poderia prever que Mário Soares e Eusébio arrancassem em alta velocidade. Em 74, cerveja sem álcool, bom, estrangeirices. Quanto a relógios digitais, era mesmo coisa de engenheiros. O café, a bica ou o simbalino dispararam por aí fora e 15 tostões só por graça. 15 tostões. Ainda tenho troco. Em 74, a bica estava a 10 tostões, não é? 12 tostões. Quanto é que está hoje? Hoje é mais de 70 que hoje. Viver hoje sem computadores, sem hambúrguer, ketchup e coca-cola, nem é bom imaginar. E uma miúda sem jeans não passa pela cabeça de nenhum rapaz. 74 vai longe. O mundo mudou. Há donas de casa saudosas. Em 74, comprava muita coisa. Por exemplo? Por exemplo, comprava o quilo de arroz, o quilo de açúcar, comprava muita coisa. Com 20 escudos? Com 20 escudos. Mas pensando bem, o 25 de Abril e o progresso, para lá dos parquímetros, dos parques subterrâneos e da entrega do trabalho duro aos cabo-verdianos, melhorou a vida de muitos milhões de portugueses. Eu acho que vive-se melhor agora. Quer dizer, está mais caro, mas também é combatível. Nós estamos aqui. Isto é a melhoria. Quanto aos cravos, foram inevitavelmente arrastados pela inflação. Quanto é que custa um cravos? 50. 50 escudos? Sim, exatamente. 50 escudos cada um e cada vez mais debutados. 50 escudos cada um e cada vez mais.